Ó, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negro... Carequinha, hein, meu parceiro? Carequinha, hein? Mas vamos lá, vamos lá, tirei, rapaz. Pô, o cara tá com o cabelo de gambá, Pedrão. Tá aí, saiu o gambá da cabeça, tá aí, ó, carequinha. Vambora, vamos às notícias e informações do Flamengo. Vamos estar comentando aí, tá, nação? Sobre a situação aí do Rodinei, né, que tá prestes a renovar com o Flamengo. Vamos estar conversando sobre o desfalque de Giorgiano de Arrascaeta e várias e outras notícias e informações do Mengão. Então assiste o vídeo completo, se você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, dá essa força, dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E você sabe quem completou 200 jogos com manto rubro-negro, meu parceiro? Pois é, o atacante Vitinho, ou Vitinho, eu chamo de Vitinho. Tá aqui, ó, Flamengo presenteou o atacante Vitinho com um quadro e uma camisa em homenagem aos 200 jogos, eu falei 200 anos? Não, 200 jogos. 200 jogos do atacante com a camisa do clube. Parabéns ao Vitinho, instabilidade, momentos de alta, momentos de baixa. Mas eu acho que hoje, gente, o Vitinho se consolidou no Flamengo. Ele vem ajudando demais o Flamengo, ele vem, como é que eu posso dizer, produzindo pro time, né? Tem melhorado naquela questão de às vezes ser meio apático dentro de campo. Então, acho legal, acho bacana aí essa homenagem ao Vitinho pelos 200 jogos desde 2018, desde meados de 2018 no Flamengo, quando foi apresentado por Eduardo Bandeira de Melo, né? Ainda no mandato do antigo presidente do Flamengo. Domingo tem Flamengo e Vasco, né? Clássico às 16 horas, horário de Brasília, diretamente do estádio Nilton Santos, um engenhão, né? Os botafogueses não gostam, chamam de engenhão. É, Nilton Santos, chamam de engenhão só pra pegar no pé deles. Os ingressos do setor sul, nação, onde vai ficar a torcida do Flamengo, estão esgotados. Agora só restam ingressos na torcida do Vasco ou do lado do campo, tá? Do lado do campo, você também vai poder aí, tá, como é que eu posso dizer, assistindo o jogo do Flamengo, mas é misto, de repente você pode trombar com algum Vasco caindo, mas a rapaziada ali do lado do campo geralmente é tranquila, não tem confusão, é mais nos arredores ali, né? A questão das torcidas ali, as ruas, né? Do engenhão, são bem curtinhas, né, cara? Ali não foi projetado pra ter um estádio assim como lá no Maracanã, que tem um espaço enorme. É no meio da cidade ali. No Maracanã também, mas tem maior espaço. no Engenhão já não tem esse espaço, então toma cuidado. Você que vai no jogo, eu vou no jogo, já conheço, então já toma os meus cuidados, tá? Setor lés superior e setor inferior tem ingressos ainda, tá? Beleza? Vamos lá, vamos estar passando pro próximo assunto aí, vamos conversar aqui, ó. Paulo Souza não se... O que acontece, gente? Ontem, né, eu passei a informação pra vocês aí, né, os colegas também já tinham publicado, que personalizar, deram a camisa de basquete do Flamengo pro Paulo Souza, merecidamente, até porque o Paulo Souza, ele foi no jogo de basquete, preste o Diogo, Gustavo Conte, baita treinador de basquete do Flamengo, e aí deram a camisa de basquete pro Paulo Souza, personalizar. Só que personalizar é errado, rapaz, a camisa, o Souza em B botar com S, botaram com Z, mas o técnico não se mostrou incomodado com o erro de grafia na camisa, que recebeu até porque foi um presente do clube, ele adorou a camisa, mesmo com Z ali, ele tirou, postou uma foto no Instagram, inclusive, usando a camisa com Z, né? Cara, é um agafe, mas acontece também, né, gente? Quem não erra, né? Acontece, né? Mas, enfim, ele não ligou muito pra essa questão do erro, não ficou assim, porra, eu tô aqui treinando no Flamengo, os caras erraram, não, não. Muito pelo contrário, ele gostou bastante do presente lá da camisa. O Flamengo vai usar uma mensagem de paz ao conflito entre Rússia e Ucrânia durante o Clássico contra o Vasco. Cada camisa usada pelos atletas terá a palavra paz escrita em 15 idiomas diferentes, meus amigos. Informação aí do Renan Moura, do Fute Globo, CBN, né? Ele que trabalha na Rádio Globo, então, bem bacana. O Flamengo engajado aí nessa questão, essa guerra terrível que tá acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Os jogadores, principalmente da Ucrânia, estão saindo. Alguns jogadores da Rússia, também brasileiros, estão voltando para o Brasil. Isso gera uma oportunidade de mercado, de fato, pro Flamengo, né? Inclusive, eu já comentei, umas situações aí com vocês, do Pablo, do Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, do David Neres, do Shakhtar Donetsk, enfim, entre outros jogadores aí, tá? A Rascaeta é pré-convocado para as duas últimas partidas para as eliminatórias da Copa do Qatar, meu querido. Essas partidas serão realizadas nos dias 24 e 29 de março, ou seja, Jorjandr Rascaeta, fora do Flamengo, vai desfalcar o Flamengo, porque a seleção uruguaia vai enfrentar o Peru, dia 24 de março, e o Chile, dia 24 de março, né? Os últimos jogos das eliminatórias aí para definir ou não a classificação da seleção uruguaia para o Qatar, né? Para o jogo, para a Copa do Mundo do Qatar, Jorjandr Rascaeta, sempre figurinha carimbada ali na seleção uruguaia, pelo menos é campeonato carioca, ferimentos leves para o Flamengo, né? Um brasileiro fere muito mais, mas o Flamengo tem que se impor, já se impôs em relação à CBF para que isso pare de acontecer. Esse ano vai ser menos, né? Até porque as eliminatórias já acabaram, vai ter a questão dos amistosos preparatórios, que também vão desfalcar o Flamengo, mas de forma menor, né? Copa do Mundo para tudo, né? Não vai desfalcar o Flamengo, mas enfim, e a Copa do Mundo desse ano não é no meio do ano, né? É no final, vai ser em novembro por conta do forte calor lá do Catar em novembro, é a época do ano mais amena em relação ao calor lá no Catar. Segundo o Vene, o Bot... Gente, olha isso aqui. Isso aqui eu sempre falo, isso aqui. O Botafogo levantou uma série de dados de todos os jogadores sul-americanos que estão de saída da Ucrânia. Todos esses dados foram enviados ao Luiz Castro, técnico português, o novo treinador do Botafogo. Segundo o próprio Vene, o Flamengo não faz o mês mesmo e isso é gravíssimo. É gravíssimo isso, gente. Você vê grandes potências da América do Sul como o River Plate, como o Boca Juniors, eles vivem caçando talentos sul-americanos que rendem títulos. Você vê o Ilmar Barrios, que era do Boca, agora está na equipe do Zenit, está no Zenit, o Ilmar Barrios, se não me engano, é volante colombiano. Você vê aí no próprio River, o Borré, colombiano também. Então, assim, tem uma série de jogadores aí no continente sul-americano que poderiam vir pra cá e vestir a camisa do Flamengo tranquilamente. Mas pra isso o Flamengo tem que ir atrás, tem que ter um departamento de scout competente. E o Flamengo vai só nas figurinhas carimbadas. Aí paga caro por isso. Mas pode ir nos lugares da América do Sul contratar jogadores baratos e bons. Mas pra isso tem que ter scout. Pra coelhar, gente, não foi assim. O Pablo Mari não foi no continente sul-americano, mas estava lá no Lacorão. Acharam que o Flamengo tem que trabalhar mais com isso, gente. Com scout, com departamento de inteligência, mas em departamento de inteligência de verdade. Bom, o Botafogo fazendo isso. Porque agora a empresa profissionalizou. Vambora. Paulo Souza quer o goleiro Santos. Gosta mesmo e já deu o ok para a diretoria do Flamengo contratar. O Flamengo ainda não realizou a proposta porque trata as contratações com cautela. Entretanto, o alvo já foi definido e será realmente o goleiro Santos da equipe do Atlético com H Paranaense. Segundo informações do Vene Casagrande, não tem jeito. Deve ser o Santos. Eu iria no João Paulo, mas beleza, chegaram o Flamengo. Vamos torcer por ele. Mas o Flamengo botou o pé no freio por conta da questão do apanhar lá do Banco Central que a gente sabe já. Já conversamos sobre isso. A decisão pode ser só no final do ano ou no início do ano que vem. Enfim, sabe lá quando. Fabrício, Bruno e Marinho não foram pedidos e nem indicados pelo técnico Paulo Souza. A diretoria do Flamengo prometeu contratar reforços pedidos pelo técnico. Mas até agora isso não aconteceu, nação. Pois é, já temos aí um problema, né? Por isso também que o Paulo não usa tanto o Marinho. Usa mais o Fabrício Bruno porque precisa também, né? Eu acho que se trata de um bom zagueiro, mas pé no chão. Vamos aguardar as cenas dos próximos jogos, né? Do Paulo Souza, mas o Marinho realmente vem chamando atenção porque ele não está sendo muito utilizado, não vem entrando nos jogos. O Paulo Souza disse que ele precisa ter mais um senso de coletividade, né? E não foram pedidos pelo técnico. Enfim, vamos passar para o próximo assunto aí. Vamos falar sobre o lateral direito resenha do Flamengo Rodinei. Está aqui, ó, informação da jornalista Raíssa Simplício, ela que trabalha para o jornal OAL. De olho em boa fase de Rodinei, Flamengo avalia renovar com o lateral. Jogador é hoje a primeira opção de Paulo Souza na ala direita, cara, eu não renovaria com o Rodinei, entendeu? Tudo bem, está em boa fase, mas calma, calma, muita calma. É um jogador que já falhou inúmeras vezes com a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo já chegou, o Flamengo emprestou ele ao Internacional, não foi mal no Internacional, no momento decisivo deu um óleo, foi expulso contra o Flamengo, ajudou o Flamengo, então calma, calma Flamengo, não vamos botar os pés pelas mãos, calma. Essas foram as informações e notícias do Flamengo, que se inscreve no canal, aciona o sino, ameaça o like, meu João Galera, estamos juntos, saudações para os negros. e não se inscreve no canal, não se inscreve no canal, E aí